Se você tem banana em casa, experimente essa receita que pode se tornar uma verdadeira paixão. Essa receita vai te surpreender, além de ser fácil e saudável, é uma receita sem ovo e sem açúcar que vai ajudar a desenvolver sua massa muscular, pernas e glúteos. Essa receita é uma maneira fácil para substituir o pão no seu café da manhã, ou até mesmo para consumir no pós-treino, pois ela vai contribuir para o desenvolvimento muscular. Com duas bananas, duas unidades, pode ser banana prata ou nanica, para você fazer essa receita. Uma receita sem ovo, para quem pediu aí, está aí uma receita sem ovo. Finalmente, a banana vai oferecer diversos benefícios para quem busca massa muscular, porque ela contém um excelente carboidrato, fornece energia, auxilia na recuperação muscular, contém potássio, ajuda na contração muscular, previne câimbras e entre outros, ela tem muita vitamina. Duas bananas aí, você vai amassar com um garfo até ela virar uma pasta cremosa. Ela vai ficar tipo um purezinho. Então, é necessário você amassar bem. Agora, eu vou colocar o leite em pó. E, para quem é intolerante de lactose, substitua o seu leite em pó por whey protein. Se você quiser, fica muito proteico. Ou pode fazer sem, que também dá certo. Essa receita pode ser feita apenas com dois ingredientes, se você quiser. E o próximo ingrediente que eu vou falar para vocês. Bom, a quantidade de leite em pó, eu coloquei aqui duas colherzinhas para ficar com sabor de ninho na receita. Eu estou usando leite ninho, mas você pode usar o leite em pó que você quiser aí. Ou farinha de coco também. Tem essa outra escolha aí. Você pode fazer substituindo o leite em pó por farinha de coco ou coco ralado, que também vai dar certo. Com o garfo agora eu vou misturar a banana com o leite em pó. Gente, aqui no canal eu sempre compartilho opções para ficar acessível para todo mundo. Você consegue estar substituindo super bem e tendo resultados. Vou colocar a farinha de aveia, que é uma maravilha. Ela tem muita proteína para a receita. Ela vai fornecer beta-caroteno. É ótima para melhorar o trânsito intestinal, contribuindo para a digestão. E a aveia você pode ir colocando aos poucos. Eu coloquei de três a quatro colheres. Fui mexendo e vou colocando até a massa ficar soltinha sem grudar no prato. Lembrando que essa receita, como eu disse, pode ser feita com apenas dois ingredientes. Que é a banana e a aveia, se você quiser. O melhor tipo de aveia para essa receita seria em flocos ou farelo. Eu só tenho disponível no momento a aveia de farinha, né? No caso, farinha de aveia. Então, é o que eu estou usando aqui, que também vai dar certo de qualquer forma. Porque eu coloquei aqui um pouquinho do coco ralado. Que o coco ralado tem aqueles pequenos floquinhos que ajudam com que a massa não fique grudando. Então, facilitou demais para ela ficar no ponto. Então, a aveia em flocos, ela já vai fazer esse trabalho para você. Aí, eu coloquei o coco ralado para dar um sabor especial. Lembrando que o coco é uma opção, não precisa. E em uma... Você pode assar sua receita ou colocar numa panela já untada. Coloquei nesses formatos de biscoitos. Porque são biscoitos de frigideira que não vai ao forno. Mas lembrando que quem não tiver paciência de fazer na frigideira, pode fazer no forno aí para assar. Ela leva em torno de 10 a 15 minutinhos apenas. Gente, aqui levou apenas, como é na frigideira mais rápido, apenas 3 minutinhos. Então, não sai de perto do fogão para a sua receita não queimar. Com 3 minutinhos, ela fica dourada e é a hora de virar. Depois que virar, você aguarda mais 3 minutinhos para a parte de baixo assar. É muito simples e fácil. Gente, 6 minutinhos total para a receita ficar pronta. O resultado é surpreendente. Ela fica super dourada aqui. A massa desses biscoitinhos aqui de banana. É uma receita que você pode consumir após o exercício. Ela combinada a treino vai ajudar demais no ganho de massa muscular. Pode ser incluído na sua dieta de reeducação alimentar para ganhar massa muscular, massa magra. É uma receita que não vai engordar, muito saudável, poderosa e nutritiva. Porque a combinação de aveia com banana é aquela combinação maravilhosa aqui. Muito consumida por atletas, por pessoas que praticam atividade física para ajudar no desenvolvimento muscular. Porque, de fato, é aquela combinação perfeita para quem treina ou em casa ou na academia. Quer essa opção para lanche ou pós-treino, café da manhã? Pode fazer aí de boa, inserindo na sua dieta de alimentação mais saudável. Aqui no canal tem receitas maravilhosas para você conseguir fazer sua reeducação alimentar. Receitas desde pão para café da manhã, até receita para jantar. Receitas doce que não leva açúcar. Bolo de chocolate fit. Bolo de cenoura fit. Então se inscreve, minha amiga, que eu sei que você vai amar. Todas as receitas do canal são maravilhosas, assim como essa. Para não perder, já se inscreva, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo.